O nosso corpo é regido pelo ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? São hormônios que o nosso próprio corpo produz, que são regidos pela luz. Então a luz entra pela íris no nosso olho e sinaliza o nosso cérebro que está de dia. Então aí ele começa a produzir certos hormônios que vão fazer a gente ficar mais desperto, vão despertar também a produção de enzimas, de outros hormônios, e aí o nosso corpo começa a acordar e fazer as atividades e todas as funções fisiológicas de um modo que ele vai aumentando. Quando é meio dia, que é a hora que o sol está no pico, é a hora que a gente está mais desperto, que seria uma hora ótima, por exemplo, para fazer atividade física, que a gente está, vamos dizer assim, no gás total. Que seria também uma hora bacana para a gente comer comidas um pouco mais difíceis de comer. Cada um tem uma individualidade bioquímica e também um ritmo diferente. Mas o ideal é que as pessoas comecem o dia com o café da manhã, bem equilibrado, bem saudável, que vá nutrir aquele corpo, aquela mente para o dia inteiro.